Nós tivemos aí três ocorrências registradas, sendo dois boletins de ocorrências e um boletim de acidente. O boletim de acidente ocorreu ali no Vila Nova, onde dois veículos, no cruzamento das ruas Bartolomeu com o Tapirapé, vieram abalroar-se, causando apenas danos materiais no veículo. E outra ocorrência ali no Morada Nova, na Vila 2000, é onde um filho tentou agredir os seus genitores, a polícia foi acionada, ele foi detido e encaminhado até a polícia civil. Outra ocorrência, uma senhora adquiriu passagem ali numa empresa de ônibus na rodoviária, ela não sabia do horário, porque no bilhete não indicava se estava no horário de Brasília ou no horário de Cuiabá, então ela foi tentar reaver o seu dinheiro ou conseguir uma outra passagem, o que foi negado pela empresa. Então ela registrou esse boletim de ocorrência para tomar as providências cabíveis ao caso.